Pessoal, vamos falar do caso da mulher de 25 anos que foi presa em Poços de Caldas por divulgar em grupos de WhatsApp a localização de uma blitz. Então, qual que foi a história? Os policiais lá de Poços de Caldas fizeram uma blitz numa determinada rodovia de lá e pararam várias motos, vários carros e de repente eles perceberam que pararam de passar carro, pararam de passar moto. Aqui no Rio eles já sabem disso, eles já sabem que tem que mover a blitz a cada hora porque se você fizer blitz só dura uma hora. Em uma hora tá todo mundo avisado já pelos grupos de WhatsApp, ninguém mais passa por ali. Mas lá em Poços de Caldas o pessoal ficou meio chateado com isso, saíram procurando grupos de WhatsApp na cidade, acharam um grupo de WhatsApp de informações sobre blitz e a mulher que tinha postado o vídeo e a informação da blitz lá naquele grupo. E daí foram na casa da mulher e prenderam a mulher. Oh, que coisa, não porra de é, tá divulgando dados de blitz e coisa e tal. Bom, pois bem, no final das contas o que a mulher fez foi belo e moral, informação não fere ninguém, o erro, aliás, vocês sabiam que tem questionamento jurídico sobre a possibilidade de fazer blitz? Porque em tese a polícia só pode correr atrás de assaltantes ou de criminosos e coisa e tal se ela tiver uma dica de que as pessoas são criminosas. O que acontece numa blitz? Todo mundo é parado, independente de ser criminoso ou não, e aí fazem revistas, pegam documentos e coisa e tal, isso é ilegal. Pelo devido processo legal, isso não poderia acontecer. Blitz em si não deveria existir. Como os soldados fazem esse tipo de coisa, esse tipo de blitz, então a população se defende informando onde está a blitz. É belo e moral. A polícia geralmente usa o artigo 265 do Código Penal para tipificar o ato de você informar uma blitz. Diz esse artigo, atentar contra a segurança e o funcionamento de serviços de água, luz ou qualquer outro de utilidade pública. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Agora, qual que é o problema disso daqui? Em que momento, quando você avisa de uma blitz, você está atentando contra a segurança da blitz? É preciso provar, é preciso que eles provem que você postou aquilo com interesse de prejudicar os policiais ali. Então, de verdade, se você postou isso, por exemplo, num grupo de criminosos da Vila Cruzeiro, ou de milicianos, ou de não sei o que lá, pode ser que você tenha essa intenção realmente de prejudicar os policiais que estão ali. Mas, tipicamente, se você postou isso num grupo de avisos sobre blitz de lei e coisa tal, que é para as pessoas fugirem da lei, então a sua intenção não foi de forma alguma prejudicar os policiais, foi, de fato, apenas evitar que eles conseguissem parar pessoas de forma injusta. Então, pode ter certeza, um bom advogado, você não vai ter nenhum problema com isso. Veja, é o que eu falo sempre, não tem como você evitar. A polícia pode te acusar de qualquer coisa, você ter dor de cabeça no judiciário, você pode acabar tendo mesmo. Então, se você puder postar de forma anônima, melhor ainda. Mas, se não der para postar de forma anônima, você postar com o seu telefone mesmo, com o seu nome mesmo, e vierem arrumar confusão para cima de você, isso é ilegítimo. Arruma um bom advogado que você vai prender esses policiais por abuso de autoridade. Ainda vai ganhar uma indenização deles ainda. Enfim, isso é o que eles usam. Chegou a ter um projeto de lei, em 2019, do Contarato, daquele senador lá do Espírito Santo, incluindo um artigo no Código de Trânsito Brasileiro que criava o crime 311-A. Divulgar ou disseminar, de qualquer modo, informação relativa a local, horário, ação de fiscalização de trânsito, blitz ou similar. Se um dia aprovarem essa lei, a coisa fica mais difícil, porque aqui o tipo penal é realmente divulgar ou disseminar. Ou seja, não precisa ficar provado que você quis maltratar os policiais, que você quis atrapalhar os policiais. Meramente o fato de você divulgar já é crime, de acordo com isso daqui, e pode ficar um pouco mais complicado nessa situação de você se livrar disso. Porém, tenha em mente que a pena também é bem menor. É de seis meses a um ano, com acréscimo de um terço, se a conduta é praticada em veículos de comunicação em massa, como a internet. O que quer dizer o quê? Que penas com menos de quatro anos no Brasil são automaticamente convertidas em cesta básica. Então a chance de você efetivamente ir para a cadeia, por isso, é muito pequena. Dito isso, como é que a maior parte dos aplicativos tem resolvido esse problema para evitar das pessoas se exporem de forma indevida. A pessoa avisa ao gestor do grupo de forma privada e o gestor do grupo faz o aviso de forma anônima no grupo. É a melhor maneira, porque os usuários, de forma geral, não vão saber fazer aviso anônimo no grupo. Eles vão só receber os avisos. Eles precisam fazer os avisos para o gestor do grupo, que, por sua vez, publica isso de forma anônima no grupo. Isso funciona muito bem aqui no Rio. Tem vários grupos de WhatsApp, de lei seca, de Twitter, contas no Twitter, um monte de coisa. É só você seguir que você consegue se livrar dessas contas todas, dessas artimanhas da polícia de vistoriar o seu carro de forma ilegal. De novo, a polícia tem o direito de vistoriar o seu carro apenas se você for acusado de alguma coisa. Se ela não tiver indício nenhum de que você é criminoso, de que você está cometendo um crime, ela não pode simplesmente te parar e, ah, não, vou revistar o seu carro, cadê seu documento e coisa e tal. Ela não pode fazer isso. Você não é criminoso, você não está sendo acusado de nada. Então, blitz, do jeito que é, ela já é ilegal pelo direito brasileiro. Isso está rolando por aí, tá? Tem ação contra isso, contra esse tipo de coisa, mas, enquanto não tem uma decisão, as polícias continuam fazendo. Saiba que não, não é crime avisar de blitz no Brasil. Quando essa lei passar, pode ser que passe a ser. Hoje, não é. Essa outra lei que eles usam aqui, eles estão fazendo aplicação por analogia, isso não serve, não presta no final, não conseguem ganhar nada.